Mas o amigo, você tá com o Rogério, tá com o meu Deus? Ah, e ele falou, ele falou, sai, falou, o que foi? Foi, sentou ali, ficou, pra um balão se mostrar pra ele ficar quieto com o meu Deus. Ele ficou quietinho ali. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL